Fala rapaziada, beleza galera? A gente tá de volta aqui com o nosso Bloodborne E pra quem não se lembra, essa daqui é a segunda parte da camada posterior, inferior, alguma coisa assim cara Eu não lembro muito bem o que que é Na camada a gente, na última, penúltima, a gente matou o Suga Celebre, que foi exatamente nesse ponto aqui Agora a gente vai continuar, vamos pra próxima, né meu? Vamos ver se esse não vai ser tão complicado Até que eu não achei tão difícil de matar o Boss, cara Eu esperava que ele fosse um pouquinho mais complicado, mas não foi não Vou tentar fazer um negócio aqui pra ver que ele é aqui Não tem nada ali não, caiu e já era Cadê a luminária? E aquele Boss ali foi o primeiro que eu vi, né? Até agora eu não tinha visto nada assim meio parecido, cara Faz tempo que eu não acho nenhuma já, né? Sacadaria Cara, essa daqui ela lembra muito a... Muito a outra... Tem uma outra fase que eu joguei que é bem parecida com isso aqui, cara Não lembro qual das camadas que era Será que não é a mesma, não? Muito parecida mesmo Nossa, que isso, velho Acabei achando sem querer, velho, mas... Ah, isso aqui mesmo esquema também Eita, velho, tá igual na bateria do controle Olha quanta gente ali em casa Olha que louco Olha lá pra cima aqui, vamos ver o que dá pra fazer daqui de cima, cara Caraca, velho Caraca, velho Olha a bruxa, mano Nossa Sai fora, ô, filha da... Olha isso, velho Olha isso, velho Ah, peraí Caraca, caraca Caraca, você Caraca, você Mata aí, beleza Calhau Caraca, ela vem correndo pra cima, bicho Cara, na boa, velho Isso aqui tá muito parecido com a... Com a outra parte que eu já joguei Caraca, velho 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 Pega! Fica a criança! Nada! Cara, agora eu fiquei na dúvida, velho. Será que não é a mesma fase que eu já passei, não? É muito parecida, cara. Quer dizer que a outra tinha um carrinho aqui embaixo, né? Bom, vamos tentar... Tentar passar pra ver o que que dá, né? Aqui na outra lá tinha um... Tinha um... Esqueci o nome. Vem cá, ó. Vem cá. Ah, moleque! Mano, esse aqui ele é chato pra matar, hein? A outra tinha um caçador aqui em cima, cara. E aí, já vai abrir a porta lá da... Do boss já, cara? Acho que esse boss aqui... Bom, deve ter alguma coisa no meio do caminho. Com certeza não vai ser... Semivirtual 4. Não vai ser só isso, né? Galera, vocês que estão aí, ó. Não esquece não, hein? Passa lá na poste do canal. Vai no Twitter. Compartilha lá. Se gostar aqui do vídeo, se inscreve no canal, cara. Que isso aí ajuda muito. Vamos lá. Cara, parece uma serpente aqui, né? Com certeza não vai ser só isso pra abrir. Vai ter mais alguma coisa mesmo. Ó. Boralho de pedra caiu, cara. Abre! Ah, sabia que ia ter mais alguma coisinha, cara. Caralho, velho, puta abordoada, mano, hahaha Nossa, velho, que louco, mano, eu vou arrebentar com ele já já, deixa eu ver se eu não tenho nenhuma passagem, ela é uma porta mesmo, normal, tamanho do canhão que ele tá na mão, caro Ah, nem de f***a Aquele cara da campainha ali é o que alerta todo mundo, velho Ai, peguei Quase Comédia Na hora que eu descer eu desço por aqui Na hora que eu voltar Cinza de medula óssea, cara, isso daí dá um up legal na arma Tava vindo ali de baixo Será que pega? Vem cá Vem cá Vem cá de novo, crianças Vamos Vou pegar mais Bom, já deu pra arrancar um sanguinho legal já, cara E aqui, bom, beleza, tem três partes Vamos lá. Cara, sinistra aqui. É, não é a mesma fase não, mas é muito parecida, cara. Nada. A outra lá tinha uma porta aqui em cima, né? Os caras tudo pendurado, velho. Que relaxo. Vamos lá. Ah, não é aqui não. Aqui. Ó o cacete. Vem cá agora. Ah, maldito. Agora peguei. Veio, mano, esse aqui, cara, é assim, não é difícil de você matar, mas ele vem babando pra cima. Esse cabelão me lembra muito o Xerion, velho. Nossa, só sobrou um agora. Cadê? Ah! Olha que louco, cara. Esse passeio é pequeno, meu. Pagou infindido. E aí? Nossa! Nossa! Caraca, mano! Ah, ó, ó, não, né? Não tome, então. Chega aí. Opa! Nossa, velho! Aí já era, né? Caralho, mano! Vou voltar lá de novo, velho. Pegar esse maluco aí. Vamos lá. Caraca, que pôr doada, velho. Ah, tem que pegar esse cabelão aqui de novo aqui. Vai ser um saco, mano. Já era. Vai ser um saco aqui de novo aqui. Aham. Opa, puna, esquiva! Ai, caralho. Nossa, velho! Que porrada, mano! Ah, velho! Ah, velho! Ah, velho! Ah, matei! Haha! Filha da puta! Hahaha, moleque! Cadê meu sangue aqui que eu vi ele por aqui? Ali! Pegos recuperados, maravilha! E aí, faço o que da vida agora aqui? Nossa! Uuuh, se rasteja, né? Olha que louco, mano. Já era, madaf**ker! Já era, madaf**ker! É, a missão era só matar esse maluco aqui, cara. Não teve jeito. Legal, agora vamos continuar lá. Vamos pro boss, meu. Porque qual é que é a treta com o boss, né? Não, João. Pra cá, mano. Foi mal. Hahaha! Louco esquecido, cara. Ah, velho! Então, toma. Porra! Olha a espada dele, que louca, velho! Ah, aí sim, hein! Ah, então acho que é tudo que tem dois aqui. É isso. Vai, peguei, hein! Caralho! Carrega! Não, tô preso! Sai daí, mano! Cheguei. Ah, peguei! Beleza, um já foi. Mais um. Beleza! Beleza, mano! Aí sim, hein! Haha, moleque! Caraca, cara! É assim, legal, velho! Achei bacana esses caras aqui. Oh, beleza! Pegamos mais um cálice, provavelmente. Pra próxima tumba. Achei legal, mas... Não vi muita dificuldade pra matar, não, cara. Mas já tá valendo. Louco esquecido e louco não sei das contas, cara. Bom, galera. Próximo a gente vai ali pra capela ali, pegar o elevador de novo. Obrigadão por enquanto. Não esquece de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscreve aí no canal. Não esquece de abrir a descrição do vídeo, tá? O canal da galera aí, que é parceiro de Adjust e parceiro aqui do canal de 1GIGA também. Beleza! Um abraço, mano! Até mais!